Boa tarde meus consagrados, como vocês estão? Vamos embora, vamos tentar fazer hoje um videozinho aí de correria do dia a dia Vamos ver o que que sai Bora, parte hoje Os aplicativos aí, Uber, Zona Ixi, tá entrando sozinha Uber? Zero, zero, só pra vocês verem aí Uh, 99 99 eu já fiz um tiquiozinho aqui 99 eu fiz 46 Então eu tenho que, se até a meia noite eu correr no 99, eu tenho que tirar esses 46 Beleza galera, uma boa tarde pra vocês, meu nome é Uber Starks, eu sou um serviço de aplicativo no interior, aqui em Bauru Há mais de um ano e meio, provando que dá pra se ganhar dinheiro aqui sim Não uso o foco, mas dá Beleza galera? E se tiver planejamento financeiro, educação financeira, estratégia e muita inteligência, você consegue fazer Também Isso aí galera, vamos ver o que vai começar Bora, partiu Para o vídeo de hoje Isso aí galera, começando agora é 4h26, 4h30 né galera Mostrei pra vocês o horário aqui, mas acho que deve dar pra ver no meu celular, vocês dão um zoom ali É o horário que tava na hora que eu mostrei pra vocês E é isso aí galera, vamos fazer a estratégia, vamos tentar montar uma estratégia pra vocês aí Né? Sobre hoje E peguei um coelhinho agora, 7 contos, geralmente eu gosto de escolher as maiores, é mais Nossa, tem uns caras que é lento, velho Isso aí, robotinho Aí É Que eu peguei, pegando uma pessoa pra levar Eu vi que na Uber, tá dando, tá estralando Uma grana Lá para o Lá para a Vila Aviação E assim, é justamente, ó Como eu falo assim Uma boa estratégia que eu falo pra galera É usar um aplicativo em complemento do Cara, porque Ó, agora eu peguei uma coelhinha O cara vai me levar ali pra Vila Aviação E dali é onde tá estralando Uns dinâmicos Da Uber Entendeu? Não dá 9,9 Então eu comecei pela 9,9 Com essa coelhinha, 7 contos Conforme Com Com uma ideia de estratégia Caramba E é isso aí Vamos ver o que vai dar Vamos ver se vai dar muito bom essa estratégia Eu tenho uma estratégia muito louca Que às vezes dá muito certo E às vezes mesmo dando errado Dá muito certo também Ou dá muito errado também É isso aí galera, bora Chegar no passageiro aqui Arthur Com a raiva quando o cara coloca Nessa condomínio aqui E Prontar o que vocês Vamos lá Tudo jóia Tudo jóia? Tudo jóia? Muito jóia Matheus É Perdeu Matheus Imagina Tá complicado entrar aí também Eu não tenho explicação Ah é chatinho É por isso que eu falei Eu sei que tipo Vixe Ontem Ontem eu deixei Eu entrei nos condomínios aí Nossa senhora Isso enrola demais Cara Pelo amor de Deus Fui deixar uma moça Numa célula lá também Ela falou Nossa Primeira vez que eu venho Mas Com tudo essa burocracia Faz tudo essa burocracia Às vezes você perde meia hora Numa portaria Eu gosto aqui Aqui eu só tô Peguei uma que eu Eu tava lá na Getúlio né E aí eu peguei essa daqui 15 Agora peguei uma de 18 Mas assim É 15 conto Tá Um em 50 e 60 km Só que é o seguinte Né É um em 60 Em 70 Só que Quase 70 Só que o seguinte É só Ó Só totó Só fazendo média alta É só pista Tá ligado Não tem trânsito E Pista via rápida De 60 pra cima Então assim Então você consegue fazer Um Aqui tem Só com os condomínios Fechados né Vim levar o cara do BTC E agora que eu tô saindo do BTC Pra pegar outra pessoa Do condomínio E agora uma de 18 Quer dizer É A estratégia que eu Tava tentando bolar aqui né Eu neguei uma de 24 Aqui mano Porque Putz O cara tava lá Numa quiçaça mano Um Lugar que eu não sabia Se era sítio Cara Se era fazenda Assim Sei lá Se era lote normal Se tinha Então eu não arrisquei Cara Tô com uma prioridade Também boa De 25 pontos Só que eu falei Pô cara Eu não vou pegar Não vou pegar Porque quando eu dei o zoom Cara Pra ver onde o cara tava Peguei né Mas não tô aqui Aí eu falei Ah cara Não E tava pagando também Acho que 1,40 1,30 O KM O KM Ah Apesar que compensava Se fosse só pista Né Ah lá Só pista Você dá bem Aí eu vi Eu vi o lugar Embarque que era complicado Aí eu fiquei meio assim E era prioridade Podia tocar Eu falei Prioridade Podia tocar 2 reais O KM Né cara O KM E iria dar uns 35 pau Seria interessante Aí Ou uns 30 35 Aí eu iria Aqui na Aqui é bom Aqui também Só pega a rodoviazinha Tal Aqui pode ir a 60 Perto dos negócios Então Dá pra ser 60 70 Entendeu Não tem trânsito Porque tem que usar a cabeça Galera Adianta Estratégia Eu não contava muito Com essa terrinha aqui Mas beleza É boa ainda de caminhar Não ligo Eu falei Não é por surgir Já falei Galera Não tem muita pedra Então dá pra ir Dá pra acessar Faz 40 Tá chegando Aqui na passageira Galera Correria Hoje Uber correria Só vem parando em quebrada Tô no Parque Real Agora que vem Nossa só Depois eu mostro pra vocês O valor Que a gente fez Mas rapaz Não parou hein Hoje vai ser uma sexta-feira Pensa numa quinta Que vai ser sexta De movimento Agora que vem parar Pro fim do mundo aqui Que Vou pegar mais um passageiro aqui E Não para hoje Hoje não para Não para Não para Graças a Deus Vamos embora Chegando aqui no Naubert Mudou o aplicativo Tá tocando os negócios De exclusivo Não entendi não Que a Uber fez Aqui não Mas depois eu vou tentar Me informar O que é isso aí Do nada Estranho né Aí ó Peguei a pessoa E para aqui No Parque Real De novo Ruim de terra Ruim do caramba E assim Sabe Vai tomar Uma estrela Por causa que Realmente Não vou dar nota boa não Você é louco Quebrada Nem de ser quebradeira Tá louco Aí É A pessoa faz questão De você voltar É A pessoa estava Estava dando na esquina O negócio A pessoa não pode Andar uma quadra O carro Ah Normal Aí você tem que sair Nesse meio Do meio Dessa quiçasse Aqui Acho que é Parque Real Também Esse aqui Serviu Tudo que As corridinhas De 8 contos Assim cara Se fosse corridinha Nossa senhora 15 contos 20 contos Ah As corridinhas Aqui Pelo amor de Deus Vamos ver O que vai tocar Agora Vou mostrar aqui Vocês Quanto que eu fiz Aqui já São 18 E aqui 20 contos Aqui eu tinha 45 Quase 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 150 reais De que Que não vai tocar Nada Aqui Agora Vitória da noite Começamos aí Umas 4 e meia Daí Isso aí O que vai tocar Agora Mas hoje Tá parecendo Ser sorteio De movimento Agora aqui Também não vai tocar Nada Tem que sair daqui Aqui Tem que ligar 99 E não sei Se vai tocar Alguma coisa Desse lado Pra cá Não Eu Tocou Tocou Onde vai Aqui Vou jogar Só um pouquinho Ah Solicitão Solicitação Espirou Não deixou Nem jogar Vou sair Galera Daqui a pouco Eu volto Vamos ver Estou pegando A corrida É 4 e 71 Na Uber Eu vou até mostrar Pra vocês Aqui 4 e 71 Será que dá pra vocês Ver Não sei se vocês conseguem Ver aí Qual é que vocês pausam Não tem como parar E vamos ver O que vai dar Essa coisinha Se na Uber Pediu prioridade Aqui Vamos ver Se vai dar Algum problema Ou se Sei lá Por que Que é essa nota Aqui Às vezes também Não dá nada Também a Uber Tem muito isso Na 99 É quase certeza Também acontece Mas Na Uber Eu já não sei Como é aqui Centralizado E é coisa curtinha Vou deixar aí Pra vocês verem Se vai dar Alguma coisa Essa coisa Daqui Se vai ser Uma corridinha Normal Ou Vai ser Uma corridinha Fora do comum Aqui Vamos ver Eu ia parar Pra dar uma descansada Agora Mas 9 e 8 Vai vir parar Aqui Perto Da Nações Aqui Estou com Essa daqui Bota Essas coisas Curtinhas Cara Aí Vamos pegar Ela Como Curtinha Vamos ver se A gente faz Ela em rapidinho Rapidinho Aqui Chegando Chegando aí Estamos chegando Chegando Desembarco Da Liliana Caraca Aí Era pra lá Mas beleza Vou ter que dar uma viradinha aqui No iPhone Falando com vocês Aí Eu me perco Agora Chega nela Aqui Passando aqui O Repécio Às vezes Ele dá Uma Uma Lagada Mas Ali não dá pra dar ré Não Ali não dá pra dar ré Eu vou ver Vai dar Chegando aqui Deixa eu apagá-los Deixa eu apagá-los O que é isso? 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 A polícia não é tão bom E por isso? 07ig E por cima o papel Procedor within 05陽 Eu ia complementar outras. Não vou. Agora não vou. Então tipo... Bora, né? Não vai aceitar. Deixa eu ver o valor aí em cima. Difícil aceitar. Bora. Não vai se achar. Tô toda uma quebrada do caramba. A pessoa me manda mensagem. A pessoa me manda mensagem que ela tá no... Que é na rua de trás ou na rua não sei de onde. Depois de meia hora, mano. Para, depois que eu tô parado lá. A gente pode se sentir ação, o caramba, né? 99. Mas nem eu quero pegar a mãe. Prefiro ir embora. Pegar essa coisinha de oito conto. Sei que pare, filho. Sei que vulti. Eu acho assim, a galera é muito folgada, cara. A galera, ela pega. O que ela espera? Ela espera que... Ela espera você... Primeiramente, ficar lá que nem um tonto. Dá uma taxa de cancelamento. Para depois ela vir e mandar... Ah, não. Era para ser tal bagulho. Era para ser tal rua. Se a pessoa mandasse na rua no começo, né? E ela estaria na rua tal. Eu não ia com maior prazer. Mas depois que eu esperei 200 mil horas num lugar mó... Sinistro. Agora tocou de volta aqui, mas agora não quero. Agora vamos pegar. Firo bater latinha uma pouquinho. Depois tocar uma outra aqui. Agora jogando vai ficar no... Ah, vamos pegar qualquer coisa aí. Se é o Beija-Flor, vambora. Vamos pegar essa aqui mesmo. Vitória. Logo a frente vira e a direita na avenida. Aparecida e neste fim de marcas. Então, onde está? Dura aí, ó. Essa é a sua corrida da pancada, cara. Essa é longe. Mano, peguei a mesma... Peguei a corrida... Acho que é a mesma corrida que é, mas de outra... Outra pessoa pedindo, mano. Eu vou até... Vou até deixar. Meio... Meio que... Gravando. Vire a esquerda na rua dos pedreiros. Por quê? Sei lá, mano. Até para o Parque União também, mesmo. Quase um endereço. Essa é outra pessoa que pediu. Pode ser. Fala, pô, cara. Vamos ver se vai cair no mesmo lugar, vai. Quero ver, só. Essa coitinha, vai. Tem um presente. Pô, não sai das parinhas aqui agora, mano. Agora é barba. Não, outro nome, mano. É Giovana, acho que era, né. Vamos ver, né, irmão. Eu acho que é o mesmo endereço, mano. Ah, o mesmo endereço que eu estava. Putz. Acho que é. Deu o zoom aqui já. Pelo menos essa pessoa, acho que esperta, né, mano. Vai pagar nove contas e... Ah. Eu só estou vendo se vai dar a bosta de ficar falando merda aqui, mano. Vou deixar gravando aí. Porque, assim, ela mandou mensagem depois que deu o tar de cancelamento. Virem à direita na rocha os contatos. Vamos ver se vai dar aqui. Virem à esquerda na rocha os contatos. Eu acho que vai dar conteúdo pra vocês, hein. O pessoal é folgado, cara. O pessoal é folgado pra caramba. Não avisa antes de chegar. Vamos ver se agora, pelo menos, vai dar no mesmo lugar. O que vai avisar, né. Tal. É, pelo menos, dá pra ganhar um pouquinho mais, né. Porque eu estava dando 17, 16. Vai dar pra 20, pelo menos... É uma 11, verdadeiramente. Virem à esquerda na rua Valter, não vai ver se morrer, né. É, bom que está tocando as mesmas corridas, mas estou bravo aqui. Ver se vai capaz de dar no mesmo... Vai ficar parado no mesmo lugar, né. Ah, certeza que é no mesmo lugar, só que a pessoa pede. Virem à esquerda na rua Valter, não façam o plano acentuado. Oi, é Bárbara? Olá, tudo bom? Oi. Eu vou pagar no pico. Ah, não, tá jóia, tem um QR Code aí, tudo certinho. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo jóia? Tudo. Tchau, amiga. Beijo. Ó, o bora de sapo. E depois de chegar, tem que ir na linha comigo. Ah, ainda tá bom, hein, tóxica. E já estou aí, louca. Aí está bom. Eu tenho que pagar o seu trem, filha. R Code. Tchau. Ah, moça, era só se direto, né? Ah, podia ser? Podia ser. Ah. Quer se falar? Tinha aí também, tranquilo. Ah, não, nem me tentei, desculpa. Por acaso, não foram vocês que pediram aqui que eu parei aqui perto também, não? Sim, foi. Nossa, moça, amiga, pediu pra mim. O duro que, tipo assim, você estava tentando mandar uma mensagem, eu cancelei, assim, sabe? E não chegou. Não, então, é que você estava nessa rua, você estava ali atrás. E estava dando aqui pra mim, acredita? É. Falo pra vocês, galera, estou indo buscar uma passageira aqui, ó, já é meia-noite e vinte, assim, eu ia parar hoje, mas nem parei, cara. Hoje, estou estando aí das quatro e meia, né? Quatro e meia, né? Quatro e meia, daqui a pouco, não sei. Então, até agora, já são oito horas. São oito horas, né? É as quatro, né? Seis, dez, oito horas. São oito horas já direto dentro desse carro aqui, ó. Não saí nem pra esticar a perna, pra falar pra vocês a verdade. Só parei pra comentar uma amiga de anos aí que eu levei a filha dela aqui. São seiscentos metros passando junto, Flávia, direita na rua. Flavinha, Flavinha, aquele abraço que já está trabalhando junto aí, inclusive. E peguei, por coincidência, a filha dela. Gente boíssima também. E parei assim, só cumprimentei também e bora, mano. Tô, parei cinco minutinhos. E pra pegar a corrida, quando não caí em alguns lugares, assim, né? Que realmente não tocava alguma coisa decente ali ou ficavam, o quê? Tem uns dois minutinhos ali pra tocar. Hoje não tá dando nem tempo de você pensar ali. Tá tocando muito, tá dando muito bom. Então, assim... E mais na Uber, não adianta, gente. Uber, nove e nove, eu acho que fiz uns... Uns quarenta contos. Só, pô, o resto tudo na Uber. Vamos ver quanto que eu vou fazer na Uber aqui, né? Diretão aqui. Eu pretendo fazer pelo menos uns trezentos e dez aqui. Se der, trezentos e cinquenta. Vamos ver. Se continuar tocando bem aqui, assim. Mas acho que o que eu já fiz até agora já tá excelente. Já tá em oito horas trabalhada aqui. E eu já, vixi... É oito horas trabalhada, gente. Sem descanso, cara. Entendeu? Não parei pra nada. Aqui o busão, ele para no ponto final. O cara desce do busão. Você entendeu? Por isso que eu faço assim. Eu comparo as trampas, às vezes, ardo. Assim... Tem muitos Uber. Noventa e nove por cento do Uber para. Poucos fazem, acho que essa pegada que eu faço aí. De, pum, oito horas direto. Já fiz dez horas sem tirar o pé de dentro do carro. Você pode dar uma... Sei lá, né? Tirar uma água do joelho. Chocou que a gente faz isso, viu, gente? Que mesmo você pegar ali os Uber que fala... É o... 24 horas, outros... Ou qualquer um, outro aí. Vamos pôr aí, né? Dos caras aí famosinhos. Faz, cara. Eles dão uma paradinha. Tomam um cafezinho. Esticar as pernas. Não, eu tô... Tô aqui no pega, velho. Tô aqui no pega. Não estiquei perna. Não fiquei em pé. Não saí do carro. Só tô oito horas dentro do carro, mano. Oito horas dentro do carro. Fazem isso. Isso aí que dá uma... Dá uma pegada de diferente, né, mano? Mas também... Se eu parasse, talvez... Que eu falei. Eu não poderia encerrar, talvez, né? Mas é bom parar, gente, tá? É bom. Tô falando que não é pra você parar. Mas se puder parar, para sim, que é bom. Passar esse carro que tá andando ao meu lado aqui. Tá muito lento. E... Eu acho assim, galera. Mas tem que valorizar. Porque eu falo pra vocês. São poucos que... Tô cansado. Tô cansado. Porque se dirigir, você não tá fazendo. Você tá fazendo um trampo que você tá... Precisa... Precisa de sua atenção sempre. Tá precisando de atenção, de... Entendeu? De... De... Aí, só tomei minha água aqui, só. Tô indo embora. Vamos ver. Então, se eu estiver tocando, eu vou... Vou que vou. Vou pegar passageiro aqui e daqui a pouco eu vou. A maior coisa é quando você tá com vontade de ir no banheiro e você tá no meio de uma corrida. Eu não consegui até agora, gente. Eu já vou e volto. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Eu vou no... Eu não vejo, mas eu não vejo. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Filma aí. Filma aí. Ah, gente. Quem tirou uma... Viu? Ele está louco. Até agora. Não consegui... Parar pra fazer isso, cara. Às vezes você... Falei, cara. Às vezes o dia. Por isso que às vezes é bom fazer pausa, gente. Esticar a perna. Minha perna tava latejando, pra você ter uma ideia, mano. Já tá, né? Mas já dá uma inspirada no ar. Dá uma esticada na perna. Não é fácil não, galera. Eu falo pra vocês, é... A gente fala assim... Ah, não sei o quê. Cara, não é fácil, cara. Não é fácil. A gente fala assim... Todos... Na verdade, os caras indicam, na verdade, pra gente parar, né? Pra gente pegar e... Quatro horas, cinco horinhas, seis horinhas no máximo aí você... Né? Dá uma pausa, né? Pelo menos esticar a perna. Até menos, né? Tem gente que três horinhas, né? Que já tá... Parando, saindo do carro. Ficando uns dez minutinhos. Eu não fiz isso, cara. Falei fazer agora. Um minho e dezoito da manhã. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra depois vocês... Uma corridinha aqui danizando, tadinha, né? Indo aqui, ó. Deixa eu estar mostrando pra vocês aí. Um minho e dezoito da manhã, ó. Então, é isso aí, cara. É... Eu não... Na verdade, eu não tenho pausa, né? E... Mas, também, agora... Sei lá. Se eu busco os quatrocentos, que se eu vou conseguir... Vou tentar. Até as duas da manhã aí. Vamos ver. Acho que consegue essa... E na raça, viu? Agora eu só voltei pra buscar uma chave, rapaz. Já ganhei dezão. Que eu falei que tinha feito... Quarenta e três, acho que na nove, nove. Então, vou fazer dezão, ficou cinquenta e três, né? E trezentos na Uber. Vamos ver se agora eu consigo fazer, pelo menos, três. Trezentos e cinquenta, trezentos e quarenta e pouco, né? Trezentos e cinquenta na Uber aí. Pra bater esses quatrocentos aí. Não, aí encerra, cara. Não adianta ter ganância, não. Porque aí também tô cansado. Eu tô cansado que... Por mais que a madrugada é gostoso se rodar assim, né? Gostoso que eu falo assim, né? Tranquilo, né? Que eu falo, né? É arriscado. Então, mas é tranquilo porque, tipo, de trânsito. Você não pega muito trânsito, né? Você não pega muito... Mas é assim, cara. É cansativo, gente. Você tem que estar de noite aí, atento. Agora mesmo, levando um rapaz aí, ó. Não sei se eu consigo cortar pra vocês aí na edição. O momento que eu ia passar, eu buzinei pra um cara que passou no vermelho ali. Entendeu? Uma boa de... Sabe? Com a dobrosinha de... De firma aí, de negócio aí. Então é fofo. Mas é isso aí, galera. Daqui a pouco eu volto, hein? Vambora. Vamos fiscalizando aqui. Vamos ver quanto que tem aonde nós vai. É, galera. Nessas horas vem assim, ó. Por favor, não cancela. Quem dera fosse o dia inteiro. Assim, né? Olha que horas são. 40. Bora. Bora. Tô aqui na quebrada pra fazer essa última aí. Vamos ver. Bom, galerinha. Tá tocando aqui. Só tô deixando pra ver se toca alguma extraordinária aqui. Porque eu só faço agora se tocar uma corrida extraordinária mesmo. Na Uber. Na 99. Que não tá. Olha nem tocando, tá? Tadinho. E eu já dei, já. Agora já deu pra mim, já. Bora pro posto, o ACC. Praticamente. Da quadrilha aí. Vamos colocar o combustível e ver. É. É. Troca os valores altos, mas a quilometragem também alta igual. Não vale a pena. Aí tem que deixar trocar. E a 99 morreu. A 99 pode ser. Acho que tem nem mapinha ali. Ela tá atualizando mais. E é isso aí, galera. Vamos chegar no poço aqui. Vamos abastecer. E ver o que vai dar aqui. Tem combustível. Tô cansar demais. Nossa. 10 horas. Quase. Não tá dando 10 horas. Mas tá dando umas 9 horas e pouco. É. Mas quase. 9 horas e 45. Nossa senhora. Eu tô... Tô cundido. 2 e meia agora. Dá 10 horas. É direto, cara. Sem poder parar. Mas tá bom. Tá quinta-feira. 400. Boa. Nossa. E eu acho que deu bom já. Beleza, galera? Volto aqui pra mostrar pra vocês quanto que deu de combustível. Deixa eu rodar, hein? Bom, galera. Hoje deu. 94. Não consegui pegar o abastecimento, né? Mas tava conversando aqui com o nosso amigo. Kleberson. E vamos zerar strip aqui. Zerar uns 9.2, hein? Eu tô no poço aqui já, galera. Cerrado. Só mostrar o horário que eu tô encerrando pra vocês, hein? É, encerrando. Parei aquela hora. Falei pra vocês. E daqui a pouco vou fazer o fechamento. Belezeira. Bom, galera, vamos somar aqui agora. Tá aqui cheio. Hoje deu pra fazer 387. 390 praticamente, né? Ganhei umas caixinhas e tudo mais. Deu praticamente uns 400. Mais 400. Mas eu falei, vou colocar o que eu fiz nos aplicativos, né? Tá? Esse mais 10 foi que eu ganhei mais de buscar uma chave ali. Mas fui deixando... Uma galera foi deixando também o dinheiro. Ó, os 83. Foi que eu coloquei lá da 99. E eu tirei menos 46 que eu comecei ali, né? Aí eu fiz... Tá aí, ó. Uma Uber que eu tinha mostrado pra vocês. Uma Uber, ó. 30, 40. É isso aí, cara. Bora. Bora. Vou colocar agora os combustíveis. Quanto que a gente... Tá ao menos... 90. Aí, 290 então. Limpo. Belezeira, galera. É isso aí. Bom, galera, eu vou encerrar mais um vídeo aí. Tô ainda aqui no poço, né? Já tô indo embora. Obrigado por quem me acompanha até aqui. Deus abençoe vocês. Eu vou descansar aqui. Nossa, hoje foi... Praticamente uma jornadinha aí de... 10 horas de... 10 horas de... Praticamente quase aí de... Vendo o carro. Sair agora. Dei até uma chiqueada na perna agora. Rapaz do céu. Dá uma mandada até da perto de casa lá. Porque eu falo pra vocês... Nossa, ficar sentado. Não tá com o senhor trabalhar sentado, não. Trabalhar de pé. Você é louco. E assim, é doido. Tem que dar uma descansada, né? Vai tá bom. Hoje deu bom pra caramba. Grata a Deus aí por o dia de hoje. Com o meu suado. E... Amanhã tem mais. Até amanhã ainda. Sabadão. Mas... Pera aí. A gente... Voltando aí, galera. Então... Hoje... Ah, deu bom. Pagamento, né? Vale, né? Então... A Elinha pediu, né? Mas é sofrido. Não fala assim... Eu falo assim... Olha aí. O bom dos aplicativos é que se você pegar firminho... Você faz dinheiro, mano. Mas... A parte... Complicada é que... Você passa uns perrengues, viu? Você passa... É pra guerreiros. Isso aqui não é pra qualquer um, não. Eu falo assim... Tem gente que fala assim... Ainda mais quem faz que nem nós. Pega a cidade pro interior. Que... As coelhinhas é miudinhas, cara. E aí... Você tem que esforçar pra pegar as mais longas. E... Enfim... Trabalha com o trânsito totalmente desdisciplinado. E... Correndo vários riscos, entendeu? Até de vida. Ou de acidentes. Eu acho que... Assim... Um tempo... Que devia ter ganho até mais do que a gente ganha, viu, mano? Eu acho que as coelhinhas deviam valer mais. Principalmente na madrugada. Eu acho que... Devia ser mais... Né? Mais valorizada aí. Mas de dia também. Acho que de dia também. A galera também devia dar uma... Uma respaldada já nessas coelhinhas mínimas. Porque já passou dentro da hora da... 4h90 e pouco. Não dá mais, né? Eu não faço mais, né? Eu falo. Se a galera continuar fazendo... Eu não faço. Entendeu? Eu vou descartar minhas coelhinhas aí. Acho que o mínimo que teve foi de 7. É o que eu falei. Pega de 7 pra cima. 8. Mas se puder é 10 pra cima todos. Entendeu? 100, 100, 100. A maioria de vocês vêem aqui. Vai ser isso. Aqui eu não vou ficar mostrando coisa por corrida hoje. Não sei isso ali. Porque... Acho que aí vai vídeo. Vai tempo. Mas qualquer coisa eu coloco antes aqui. Edito. Coloco antes. Pra vocês aqui. Desse vídeo aqui que eu tô fazendo. E... Não me mostro pra vocês aí. Como que foi a corrida. Mas... Eu tô focado nas longas. Foquei nas longas hoje. E... Deu muito bom. É isso aí galera. Cansadeira. Cabeça já não... Já não consegue pensar. Belezeira. Obrigado por me seguir até aí. Segue. Dá uma força. Porque vocês... Vocês não sabem quanto que é difícil pra gente. Fazer vídeo ainda. Trabalhar. Cara. Nossa. Complicado. Se eu soubesse. Vocês iam dar like. Vocês iam dar dois likes. Três likes. Cinco likes. Iam mandar dez parentes seguir nós. Porque eu ia falar pra vocês. É só. Ele tem que ser guerreiro. Eu falo. Todo trampo é... Tem que ser guerreiro. Mas esse daqui. Fala pra você. Ele também é bravo. Nossa. Tem hora aqui. É cansativo gente. Nossa senhora. Cansa a cabeça demais. Mas é isso aí. Tenho gratidão a Deus aí. Por tudo. Hora de descansar. Agora vamos ficar na perna. Porque amanhã tem mais. Amanhã e sábado ainda tem mais. Não sei se eu vou gravar todos os dias. Tá bom? Porque assim galera. Não tô fazendo mais todo dia assim. Ganho. Porque é cansativo gente. Eu vou tentar fazer outro tipo de conteúdo. Sabe? Pra trazer mais. Agregar mais aí pra vocês. Sabe? Pra trazer uns vídeos mais de... De outras coisas também. Beleza? Vou nessa. Fui. Obrigado quem acompanhou até aqui. Deus abençoe muito vocês aí. Multiplique tudo que vocês têm aí. É isso aí. Vamos embora. Tchau. Fui. Até mais. Grande abraço.